Olá, para você que está conectado, está começando mais um Nas Garras do Tigre. Convidado sempre muito especial, que você, torcedor, faz as perguntas e ele sempre responde. Quem está Nas Garras hoje é o zagueiro e capitão colorado Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo, é um prazer estar aí participando desse programa. Vamos começar então aqui a pergunta do Fernando. O que te fez aceitar a proposta do Vila Nova? Bom, o Vila foi meu rival há 2, 3 anos atrás. E o que me fez realmente aceitar a proposta foi a bela campanha que o Vila fez no ano passado. Faltou pouco, faltou um detalhe para o acesso, eu que acompanhei de longe. Tive uma proposta, o pessoal me procurou e por tudo aquilo que teve no passado, principalmente no ano de 2008, eu pensei com carinho e aceitei a proposta. Até em cima disso, o Rafael pergunta aqui, você que já conquistou outros acessos com o Palmeiras, por exemplo. Isso motiva esse sonho de subir um time para a Serie A? É um fator motivante a cada jogo? É, motiva, ainda mais hoje a Série B de pontos corridos. Cada jogo, sem dúvida nenhuma, é uma decisão, são 3 pontos a conquistar. Então, um dos motivos também é essa gana de voltar a Serie A com o Vila. Muitos anos o Vila não participa, mais de 20 anos, se eu não me engano. Então, é um motivo especial. O Mark aqui te pergunta, hoje nós jogamos o Vila Nova com 3 zagueiros. Você prefere 2 ou 3 zagueiros? Eu prefiro realmente com 3 zagueiros. Eu acho que fica mais fácil, eu falando como zagueiro. Às vezes o torcedor não gosta, fica um time mais defensivo e tal. Mas eu, como zagueiro, eu prefiro jogar com 3. Você que teve passagens brilhantes, o Mark ainda pergunta aqui por Curitiba, Palmeiras e até pelo nosso rival, o Goiás. Aí saiu, foi para o Flamengo. O que aconteceu que o Leonardo não conseguiu tomar sequência de jogos, não teve muitas oportunidades? Pois é, era um sonho jogar no Flamengo. Eu tive a oportunidade e fui, mas as oportunidades que eu tive para jogar realmente não foram aquelas que eu esperava. Eu tive 8, 9 participações efetivas jogando, mas a maioria com time em reserva. Eu não posso também transitar toda a responsabilidade para a comissão técnica, para a diretoria. Também comigo, às vezes, quando eu joguei não fui tão bem. Eu acho que pesa muito num time grande como o Flamengo, a torcida, a cobrança é muito grande. E a eliminação da Libertadores, eu acho que isso foi o fator principal para uma sequência aí de... E de banco de reserva, às vezes, nem relacionado no final do ano, entendeu? A eliminação, com certeza, no meu modo de ver, foi um fator predominante. Uma pergunta aqui bacana, do Vini. Ele pergunta se quando você se aposentar, se você pretende trabalhar no futebol, alguma parte de diretoria? Pretendo. A gente vive no futebol, não tem como fugir a regra, né? Não sei o quê, como treinador, como supervisor, entendeu? Acho que estar ligado no futebol, acho que a gente vai seguir esse caminho, sim. O Javi, a gente pergunta, ele diz primeiro que acha que o Vila tem ganhado muitos jogos na base da superação. Em cima disso, ele pergunta a você. O que você faz para se motivar antes das partidas? Bom, acho que cada partida tem um gosto especial, apesar de valer os três pontos, né? Eu me motivo pensando em fazer sempre o meu melhor, entendeu? Buscando tudo aquilo que eu fiz no passado de coisas boas, entendeu? A concentração é importante, fico pensando naquilo que eu vou fazer, naquilo que vai acontecer realmente no jogo. Então, eu busco a motivação refletindo, pensando naquilo que eu fiz e o que eu posso fazer. A concentração é importante, então eu vou fazer.